Jesus! 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 Amém. 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 Alguém grite Aleluia! 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 Pega a tua voz e vamos cantar Aleluia Aleluia Que poderoso Que poderoso é o Senhor nosso Deus Pega a tua voz e cante a Ele Aleluia Mais alto, mais alto Aleluia Poderoso Que poderoso é o Senhor Levante suas mãos e cante forte Aleluia Santo 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 Senhor É o Senhor Viro de louvor Viro de louvor Viro de louvor Tu és Santo 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 O Senhor É poderoso Viro de louvor 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 Amém Amém Quero ouvir vocês cantando comigo bem forte, vamos lá Aleluia 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 Poderoso Senhor Uma vez mais Aleluia Grande coral Grande coral nesta noite Para o Senhor, cante Aleluia Diga poderoso Poderoso Levanta suas mãos bem alto Bem alto, olha pra cima Canta pra ele Aleluia 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 Dino, 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 Dino Dino, 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 D Mais alto, santo Tu és santo Santo É o Senhor, Deus Poderoso Digo, digo, louvó Digo, Deus, paz e diga Tu és Senhor É o Senhor Digo, digo, louvó Fica bem forte, amém Amém Faça o barulho do teu coração neste lugar Faça o barulho do teu coração neste lugar Yeah Levante as mãos, levante as mãos e adorem Levante as mãos e adorem Glória a Deus Oh Deus Dando glória a Deus Dando glória a Deus Essa canção É sentado Mas não deixa de dar glória a Deus, irmão É 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 Uma vez Quando eu estava na igreja do pastor Ben Fazia alguns meses Tocava e cantava no culto de jovens Não sabia nem falar inglês direito, irmãos A notícia chegou no ouvido do pastor Ben Henrique, tinha um brasileiro que sabia tocar muito bem E um dia ele me pegou de surpresa num domingo à noite e disse Roberto, eu queria que você tocasse Alguém traduziu pra mim? E eu fiquei a semana toda desesperado Porque eu tinha que aprender em uma semana uma música em inglês pra cantar na igreja domingo à noite Fiquei a semana inteira procurando músicas, tentando decorar e nada consegui Nem a mais fácil de todas que aquela Amazing Grace House Nem essa eu consegui decorar nos dias Foi terrível Uma noite antes Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou morrer de vergonha Naquela noite Deus me deu uma unção nova Ele falou Você não vai cantar Você vai sentar naquele piano e tocar uma canção Não vai dizer nada Eu achei aquilo estranho porque eu só fazia isso nos concertos de piano Que eu fazia desde os 5 anos de idade Eu já fui 3 vezes Ganhei o prêmio de melhor pianista do Brasil Mas nada disso eu queria Tudo que eu queria Era louvar a Deus intensamente Só não sabia como Foi nessa noite Que Deus falou comigo E naquele domingo foi tão especial Que depois daquele dia nunca mais eu deixei De profetizar com o meu instrumento Músicos Adoradores Cantores Usem os seus instrumentos para profetizar É uma profecia que vem apenas com som Não precisa falar palavras Você toca notas O Espírito Santo faz o resto E essa canção que eu vou tocar agora Chama Eu Xadar Foi essa canção que aconteceu isso E que eu espero que aquele Espírito que me tomou naquele dia Tome você por completamente nessa noite Amém? 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 Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.